Olha gente, aqui não funciona não, nesse assunto que eu vou falar agora não. Um ex-jogador de futebol esfaqueou a ex-mulher e uma amiga dela por ciúme. O casal estava separado e o crime aconteceu em um bar muito conhecido na cidade de Campo Maior. A reportagem é de Felipe Reis, me dá aí. Jandilson da Costa Monte Vulgo Piau esfaqueou a ex-mulher e também a amiga dela. O motivo da tentativa de feminicídio foi o ciúme, já que o acusado não aceitava o final do relacionamento. O Jandilson e a Kiana se separaram há oito meses. Os dois têm dois filhos. O Jandilson nunca aceitou o final do relacionamento. O crime aconteceu em um bar, onde estava tendo uma festa em Campo Maior, cidade ao norte do Piauí. No dia do crime, o Jandilson foi até a festa e descobriu que a Kiana estava se envolvendo com a melhor amiga, a Julinália. A Valéria, filha mais velha da Kiana e de outro relacionamento, estava também na festa. Ele perguntou pela ex-companheira, ela disse que ela estava sim no local. O Jandilson não gostou, tomou satisfação com a ex-companheira, pegou um punhal e desferiu vários golpes nela e na Julinália. As duas estão em estado grave. Kiana Maria da Silva foi atingida em várias partes do corpo, assim como Julinália Félix. Depois do crime, Jandilson fugiu, mas antes jogou o punhal no telhado do estabelecimento. O punhal foi apreendido por policiais militares. A polícia militar aqui de Campo Maior foi acionada para atender uma ocorrência em um bar. E a ocorrência dava conta de uma lesão corporal em duas mulheres que se encontravam no bar. A guarnição, quando chegou, tomou conhecimento de que as duas mulheres tinham sido socorridas pelo SAMU e que o acusado tinha se evadido. Foram feitas várias diligências, o acusado não foi localizado, a arma foi apreendida e encaminhada para a delegacia. E na noite desta terça-feira, tomamos conhecimento que o acusado, ele se apresentou na delegacia de polícia civil aqui de Campo Maior. Então, acreditamos que a partir de agora, as providências serão adotadas para que esse indivíduo possa responder pelo crime que cometeu. Jean Dilson é ex-jogador de futebol. Ele se apresentou à polícia civil com um advogado. Para a delegada responsável pelo inquérito, ele disse que esfaqueou a ex-mulher por um momento de raiva. A delegada deverá pedir a prisão preventiva do suspeito. Você imagina que a todo momento de raiva que a gente tiver, mataram alguém? Não, eu tive raiva, matei. Não, eu tive raiva e esfaqueei. Não, eu me irritei e espanquei. Não vamos parar com esse tipo de comportamento. E principalmente do homem contra a mulher. Em tempos que eu digo que já não se admite mais. Nunca isso foi admissível. Mas lá atrás era tido como algo permitido. Se entendia que era uma defesa da honra. Não, estou em defesa da minha honra, da minha dignidade. Esta mulher me traiu. Esta mulher me enganou. Ora, separa. Recomeça a vida com outra pessoa. Se não deu certo, segue a sua vida e deixe aquela pessoa seguir. E se tiverem filhos, responsabilidade mútua para o resto da vida. Matar. Não, matei. As pessoas estão matando achando que isso é a coisa mais normal do mundo. O direito de tirar a vida de alguém. De uma forma violenta, cruel. Isso não pode, gente. Não pode. Alguma coisa tem que ser feita no dia a dia. Não sei em que campo, mas no dia a dia para conscientizar esses homens. Homens que são, tanto quanto nós hoje, bem informados. Que sabem o que está acontecendo no mundo. Não importa se é em Campo Maior. Não importa se é em Teresina. Não importa se isso seja em qualquer lugar que seja do mais distante. A informação hoje chega. Então não há desculpa de dizer, ah, mas eu não sabia. Não sabia o quê? Não sabia que a mulher merece respeito? Não venha me dizer isso. Que a mulher é a sua companheira. E quando não, ela deve ser respeitada pelo ser humano que ela é. E não como um objeto que se não lê na sua cartilha, você vai lá e mata. Que absurdo, rapaz.